Fala pessoal, vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin que está aqui na casa dos 38.900 dólares. A gente teve um falso rompimento aqui no gráfico diário, vou comentar para vocês aqui sobre isso, o que aconteceu e o que a gente pode esperar para o Bitcoin agora no curto prazo. Também vamos olhar aqui sobre os indicadores mais importantes aqui, vou comentar para vocês sobre isso, onde estão as ordens para o Bitcoin nesse momento, a liquidez também aqui tanto na Binance como na BitMEX e vou comentar por último aqui no vídeo de hoje sobre esse tweet do Elon Musk, que na minha opinião é muito importante, interessante e eu tenho uma opinião aqui sobre isso, que deve ser provavelmente ao contrário do que você deve estar pensando. Então fica até o final que eu vou te explicar sobre o que eu quero dizer. Então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like aí para apoiar, é bem importante mesmo. Também participe aí do grupo e do canal de alertas do Telegram, porque às vezes o YouTube não entrega aqui o alerta de novos vídeos para você e sempre no canal de alertas aqui eu vou postar quando tiver atualização aqui alguma atualização de alguma análise ou algo importante para o Bitcoin, que às vezes não dá nem tempo de postar no YouTube. Então eu posto sempre no canal de alertas, galera. E peço desculpas para vocês, eu estou me recuperando aqui ainda dos sintomas da Covid, pessoal, estou com uma disposição bem baixa, eu nunca me senti assim na vida, realmente estou bem... Está difícil de ficar trabalhando aqui muitas horas, realmente fico cansado muito fácil. Então, mas estou já buscando aqui fazer uma suplementação, um tratamento aqui e devo voltar para o Brasil em breve para fazer alguns exames aí, né, galera? Porque realmente eu nunca... Estou me recuperando aqui, mas está tudo bem, é só questão de disposição mesmo. Então peço paciência para vocês se algum dia eu não puder atualizar aí, tá? Mas galera, vamos então olhar aqui o Bitcoin no diário primeiro começando, né? A gente teve então esse falso rompimento que aconteceu aqui no gráfico do diário. A gente pode ver que tem essa linha de tendência aqui de baixo, então a gente acabou rompendo para baixo, mas isso aconteceu bem próximo aqui do fechamento do candle diário, tá, galera? Então eu vi isso aqui acontecendo, a gente teve já esse candle aqui engolfando praticamente, tá? Então algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, por que que isso aqui aconteceu, tá? Algo bem interessante mesmo. Na verdade até posso atualizar aqui já adiantar para ficar um pouco mais didático aqui. Se a gente puxar aqui no High Block Capital a gente pode ver que a gente tem a liquidez também aqui abaixo, para o Bitcoin. Além do indicador de sentimentos também que deram uma piorada nessa região aqui, então o Bitcoin acabou pegando essa liquidez aqui embaixo, né? E depois a gente formou a liquidez aqui em cima e ele foi pegar exatamente onde tem liquidez aqui em cima. Eu posso dar um zoom para vocês mostrar como é curioso aqui, tá, pessoal? Realmente é incrível esses indicadores aqui da High Block Capital. Aliás, se vocês não tem conta aí, tá, eu sei que é um software aqui mais caro, né, pessoal? Mas divida com os amigos de vocês aí que vale muito a pena. Vou deixar o link também aqui abaixo na descrição do vídeo. Também tem na, provavelmente na página do meu site tem essa ferramenta também. Tá, vale muito a pena aqui. Então a gente teve, a gente tinha liquidez aqui para baixo, o Bitcoin foi lá pegar essa liquidez. O pessoal que está entrando em posição de long aqui, ele pegou a liquidez, liquidou aqui nessa região, que é 37.500 dólares. Depois foi pegar liquidez em cima aqui nessa região dos 39.200, tá, galera? Então foi exatamente o que aconteceu. Então nesse momento aqui agora, para a BitMEX a gente tem aqui mais liquidez acima, tá, galera? Então o Bitcoin tem aqui até a região aqui próximo dos 41.500 dólares. É interessante ficar de olho porque a gente tem liquidez aqui acima. Também para a Binance também a gente tem aqui bastante liquidez, a gente tem mais liquidez aqui de acordo com a High Block Capital, a gente tem aqui na faixa dos 41.300 dólares, tá? Então não me surpreenderia o Bitcoin subir aqui agora para pegar essa liquidez, tá? Mas para isso eu vou comentar para vocês aqui o que a gente tem que ver para poder acreditar nesse cenário aqui, tá? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso quando a gente entrar aqui no gráfico de 4 horas, tá? Vamos entrar aqui então direto no gráfico. A gente pode mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui. Então, no gráfico de 4 horas é o seguinte, pessoal, tá? Olha só, primeiro eu quero mostrar para vocês essa linha amarela aqui, ver se vocês vão conseguir ver aqui direitinho o vídeo. A gente tem uma linha amarela que começou, essa linha de baixo aqui, a linha de suporte, uma LTB de suporte aqui, que formou desde aqui praticamente de outubro aqui do ano passado, né? Então, a gente tinha essa cunha aqui, inclusive, que o Bitcoin rompeu para baixo. Quem estava acompanhando aqui meus vídeos, eu estava falando sobre essa cunha aqui, né? Inclusive comentando para vocês botarem aqui os top loss de vocês aqui nessa região. O Bitcoin foi aqui, rompeu para baixo aqui dessa região. Até um dos vídeos que eu falei no canal aqui que era, acho que era Bitcoin, Lua ou, né? Alguma coisa assim, Lua ou Crash, né? E realmente a gente teve o Crash que era o cenário que eu mais acreditava, tá? Então, quem botou essa cunha aqui, eu comentei bastante esse vídeo que se deu bem, tá? A gente acabou rompendo para baixo aqui, o Bitcoin não conseguiu mais depois retestar essa região, tá? Então, galera, essa linha amarela aqui de suporte, essa linha aqui de baixo amarela, é interessante a gente estar vendo aqui, ó. A gente está vendo que o Bitcoin vai testar e não consegue fazer suporte aqui, fazer um suporte nela, né? Então, isso aconteceu várias vezes, ó. Então, a gente está vendo aqui agora, de novo, o Bitcoin foi aqui testar essa linha e não conseguiu. Então, para mim aqui agora, uma região que a gente tem que ficar de olho é o reteste dessa linha aqui de novo, tá? Que a gente poderia vir aqui para testar essa faixa aqui próxima dos R$41.500, enfim, tá, galera? Inclusive, se a gente fizer aqui, ó, o VPVR, a gente pode ver que no curto prazo a gente tem maior volume aqui, negociação, essa faixa aqui dos R$41.500, mais ou menos, tá? Até botaria um pouco mais abaixo, tá? A faixa dos R$41.300 para poder garantir. Então, quem for entrar uma operação de long aí, tá? Realmente é uma região que é interessante de fazer aqui, poder cair fora essa região aqui dos R$41.300, mais ou menos, tá? Que a gente é bem próximo também desses fundos aqui também que tinha para o Bitcoin, ó, tá? Então, a gente pode ver que essa é uma região interessante aqui, para traçar uma linha aqui, inclusive, ó, é uma região interessante para a gente cair fora aqui, tá? Quem entrar em operação de long, tá, galera? Ainda mais se tiver liquidação aí dos shorts, enfim, que é buscando essa liquidez que eu comentei para vocês agora há pouco, tá? Então, isso é isso que eu ficaria de olho. Se a gente perder essa região aqui, aqui agora, tá? Nessa região aqui de baixo, a gente poderia, então, ir testar, na minha opinião, essa linha aqui azul embaixo, ó, no gráfico de quatro horas que a gente tem, formando dois toques aqui já, a gente poderia buscar essa região aqui dos R$35.600, tá, galera? R$35.700, mais ou menos, aqui, tá? A gente poderia vir buscar, até, inclusive, puxar aqui o Highblock Capital, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, bom, aqui não tem tanta liquidez, não dá para ver tanto, não. Aqui esse gráfico aqui não mostra, tá? Na verdade, a liquidez, deixa eu ver aqui o da BitMEX, também não mostra aqui, tá? Mas seria uma região que eu ficaria de olho aqui no quatro horas, tá? Eu reteste dessa linha de tendência aqui embaixo no quatro horas, tá? Não é uma linha importante, mas é importante a gente ficar atento, tá, galera? Mas, assim, no curto prazo aqui agora, honestamente falando com vocês, eu estou mais de olho para o Bitcoin aqui, pelo menos testar essa região aqui do próximo dos R$41, tá, galera? Não é garantido, mas em termos de probabilidade, eu estou acreditando que o Bitcoin tem uma chance maior de buscar essa região aqui dos R$41.300, tá bom? Mas, de novo, a gente está com o mercado aí, galera, uma situação bem complicada, com qualquer notícia pode ser a qualquer momento, tá? Então, moderem a mão de vocês aí, tá? Eu acho que eu continuo aqui praticamente dolarizado o meu capital especulativo aqui, que está na corretora aqui, galera, não praticamente assim... Com esse conflito acontecendo aí, realmente fica complicado e para mim ainda o pior pode estar por vir, tá, galera? Então, eu quero comentar para vocês aqui mais sobre isso no final do vídeo, tá? Então, em termos de análise de Bitcoin, análise de Bitcoin que tem para vocês aqui, é isso, tá? Em termos de análise técnica. Vamos entrar aqui agora no... Só para mostrar para vocês aqui agora em relação no curto prazo, porque eu acredito que a gente tem... A gente tem liquidez acima, inclusive a gente pode ver aqui, ó... A gente viu o long short rate de uma diminuída, ó, galera. O long short rate aqui caindo, ó... Com o open interest também aqui subindo nessa região, tá? E o Bitcoin ficando aqui numa... Não sei porque eu não estou conseguindo desenhar aqui nessa região, mas aqui a gente tem o open interest subindo, com o long short rate caindo, tá? E, inclusive, aqui agora a gente está vendo as sardinhas aqui vendendo, enquanto as instituições estão comprando, tá? Aqui são os CVD das instituições, das big players, desculpa, contra as sardinhas aqui, tá? Então a gente está vendo aqui uma divergência aqui, né? Forte, obviamente. Isso aqui é sempre, geralmente, bem divergente, né? E, então, isso aqui mostra para mim que a gente tem um potencial... Inclusive a gente não liquidou nessa subida aqui, não liquidou tanto assim quanto a gente liquidou aqui nessa queda, tá? Nessa queda aqui, realmente liquidou aqui cerca de... A gente tem aqui cerca de 7 milhões de dólares nessa correção que a gente teve aqui, ó, né? Nessa última correção. E agora aqui a gente não, na minha opinião, não liquidou tanto assim nessa subida. Então a gente tem um espaço aqui, na minha opinião, para buscar essa liquidez acima, tá, galera? Então é isso. A minha análise do Bitcoin aqui agora no curto prazo, que a gente tem um espaço para dar uma subida aqui no curto prazo, tá? Para essa região aqui próxima dos 41.300 dólares, tá bom? É o que eu acredito mais em termos de probabilidade. Então o que está me incomodando aqui também é a questão das ordens, ó. Aqui tem bastante ordem aqui em cima também, tá? Isso está me complicando, mas tem suporte bastante interessante também aqui, tá? Até diria que a gente tem... Aqui está aparecendo para mim que a gente tem mais suporte, tá? Do que resistência. Até vou confirmar aqui no TRDR para a gente dar uma olhadinha aqui também no 1%. É, no TRDR está mostrando para mim que a gente tem mais resistência aqui, mais venda, né? Tanto no... É, na verdade, no 1%, tá? No 2% a gente tem aqui mais compra aqui agora para o Bitcoin, tá, galera? Então, mas essas ordens aqui do... Aqui no... Aqui no TR... No Trading Light, desculpa. Aliás, essas ferramentas aqui estão todas no meu site, tá, galera? Se você quiser usar essas mesmas ferramentas aqui, tudo no meu site, andrefalt.com. Está o link aqui abaixo também, tá? Você pode acessar aqui essas ferramentas com desconto, enfim, para você não ficar no escuro, tá? Então, aqui agora, o que está me incomodando um pouquinho, gostaria de ver, né? Esse book também pode entrar a qualquer momento, tá? Mas a gente tem suporte aqui para o Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá? Então, a gente poderia sim ver esse porte mantendo, tá? Acho que seria interessante botar aqui e avaliar de stop abaixo daqui dos 38 mil dólares. Quem quiser entrar na operação, tá? A gente poderia ver o preço. Na minha opinião, aqui no curto prazo, a gente tem um espaço maior para subir, tá, galera? Mas, de novo, o mercado está bem aí volátil, complicado. Está manerem aí na exposição de vocês aí com o Bitcoin, porque eu continuo aqui no capital, né? Em termos de capital que está nas corretoras, é praticamente dolarizado, tá, galera? E estou cogitando, dependendo se o Bitcoin der uma subida boa aqui, estou cogitando de botar algum capital de carteira um pouco aí para poder proteger um pouco mais, tá? Porque a coisa não está muito boa. E o motivo, pessoal, que eu quero falar sobre isso aqui agora para vocês no final, eu não estou muito animado com o mercado, tá? Bom, amanhã a gente tem também aqui o Fed, né? A gente tem, então, a reunião do Fed, tá? Eu vou ver se eu consigo comentar para vocês aqui, talvez até fazer uma live aqui nessa reunião do Fed para poder, talvez aí, né, fazer uma live pirata aí do outro canal para comentar para vocês em cima em relação ao criptomercado que a gente pode esperar, que nem a gente fez na última live lá, ficou bem bacana, tá? E daí eu comento para vocês a minha opinião, tá? Então, vai acontecer aí amanhã, princípio, essa reunião, tá? Vou confirmar para vocês avisando também no canal do Telegram. Isso aqui vai ser complicado, então amanhã vai ser um dia importante Bitcoin, tá, galera? Vamos ver, mas amanhã, inclusive, vai ser um dia, na minha opinião, pode ser bem volátil, ainda mais com o Open Enter subindo, tá? O Open Enter subindo assim, na minha opinião, a gente pode ter um dia bem volátil amanhã mesmo, tá? Então, tome cuidado aí, eu provavelmente não vou estar operando aí e tal nessa, no dia, amanhã, galera, porque se não conseguir entrar uma operação hoje, tá, eu provavelmente amanhã não vou estar mexendo nisso aqui, por quê? Porque realmente o, o, amanhã acredito que vai ser um dia bem volátil como a gente viu no último reunião do Fed também, tá? Quem, quem estava acompanhando comigo viu, tá? E por último, eu quero comentar para vocês aqui, para fechar o vídeo de hoje, eu quero comentar para vocês sobre esse tweet do Elon Musk, galera, isso aqui é importante, tá? Porque aqui no tweet ele comentou o seguinte, ó, o que ele comentou aqui? Como um princípio geral, para aqueles que estão buscando, né, uma, alguma, conselho, né, sobre esse, a postagem, a postagem que ele fez aqui foi sobre, ele postou aqui sobre a, a inflação, né, inflação, a taxa de inflação aqui nos próximos anos, né? Então, o conselho geral, para quem, para quem estão buscando um conselho em relação a esse assunto da inflação, enfim, é, em geral, é melhor você estar, ter, no caso, coisas físicas, né, seja uma casa, ter ações e empresas que você acredita que façam bons produtos, né, ou seja, ele está meio que oferecendo ali, ó, a Tesla faz bons produtos, então, compre a ações da Tesla, né, quase que isso, né, compre a ações da Tesla. Do que dólares, enquanto a inflação está alta, então, ele recomendou não ter dólares, enquanto a inflação está alta aí, você tem, então, ações e, e ter também aí, né, coisas físicas, como, né, uma casa, talvez uma das metais preciosas, enfim. Ele comentou aqui embaixo que eu ainda tenho aqui, e não vou vender meu Bitcoin, Ethereum ou Doge, tá? Então, ele formou isso aqui. E, galera, isso aqui que ele comentou, tá, que foi o dia de hoje, é... Na minha opinião, se fosse antes do mercado aqui sobre isso, tá, tivesse essa, essa postagem aqui no mercado um tempo atrás, o mercado teria, o Bitcoin teria subido aqui uns 3, 3 mil dólares, 4 mil dólares, muito rápido, com muito volume, tá, e a gente não viu nada acontecendo no gráfico do Bitcoin praticamente, tá, Então, teve uma subida aqui sem volume, fraco, na verdade. Na minha opinião, isso aqui até nem aconteceu por causa do Lomansky, tá, porque eu mostrei pra vocês aqui diretamente sobre a liquidez, né, eu mostrei pra vocês sobre isso, ó. Tinha liquidez aqui abaixo, o Bitcoin foi pegar, a gente viu aqui o Open Interest, aqui nessa região, ó, aqui nessa região a gente viu o Lom Chardot subindo aqui, ó, nessa região subindo, com o Open Interest também subindo, tá, então, gerou aqui uma liquidez abaixo que o Bitcoin foi pegar. Tá, pra mim essa queda aqui aconteceu e depois subiu aqui, na verdade, por também gerar liquidez aqui abaixo, ó, a gente foi, o mercado shortando, né, vendendo, e a gente gerou liquidez acima, desculpa, tá, o mercado voltou, né, recuperando aqui agora. Então, pra mim, isso que o Lomansky postou aqui teve um efeito muito pequeno no Bitcoin, tá, e isso me preocupa, galera, isso me preocupa muito, porque um dos caras, o cara mais rico do planeta, o Lomansky, falar isso aqui do Bitcoin, né, Ethereum e da Doge, a Doge a gente teve até um efeito maior aí, tá, não vou olhar o gráfico da Doge não, mas é efeito maior. Então, o cara postou isso aqui e nada aconteceu com o preço do Bitcoin, galera, isso aqui é um sinal, pra mim, muito perigoso aí, tá, que o pior ainda pode estar por vir, tá, então eu conselho vocês aí, proteger o capital de vocês acima de tudo, tá, galera, tomem muito cuidado, não tô falando pra vocês saírem vendendo tudo que vocês têm aí, Bitcoin, ações e nada, tá, mas não fiquem aí agora, eu sei que tá tudo aqui, tudo caindo, várias ações caindo forte, a gente tá aqui, esses pequenos também, tá corrigindo, caiu bastante, esses pequenos caiu quanto aqui até agora, ó, é 12%, quase 13% aqui, que é bastante, tá, mas é o momento, galera, com a situação do mercado que tá aqui agora, com a questão da guerra na Ucrânia aí, que pode a qualquer momento escalar e piorar, galera, tá, a gente tá vendo aí, essa coisa pode ficar pior do que a gente tá vendo aqui agora, tá, não quero botar medo em vocês aí também de novo, mas é bom a gente pensar no pior cenário, tá, e pra mim, nesse momento aqui, eu continuo ainda dolarizado, se a gente conseguir, pro Bitcoin aqui, conseguir, é, até falar pra vocês, até falar pra vocês aqui, ó, se a gente conseguir fazer um suporte nessa região dos 39.400, enfim, a gente pode fazer uma entrada aqui e tentar, né, botar um stop aqui embaixo, mas, galera, tá tão, tá tão assim, o mercado tá tão complicado que eu diria que, praticamente, se a gente conseguir romper essa linha aqui, tá, essa linha aqui de novo, talvez aqui pode ser uma região interessante, região dos 42 mil dólares, essa vez a gente conseguir romper com o volume, porque a gente subiu aqui, ó, nem o volume tá muito bom, tá, nem o volume tá bom aqui, na minha opinião, pro Bitcoin, tá, então, galera, eu não tô animado com o mercado, a gente viu aqui a queda, força, né, mas a gente vê aqui o preço subindo, sem muito volume, tá, vamos ver então se o Bitcoin consegue pegar essa liquidez aqui, tá, agora aqui no curto prazo, mas eu não tô muito animado com o que eu tô vendo, é, nem o Elon Musk bota, sobe o preço do Bitcoin, galera, é praticamente, né, o, aquele cara que, enfim, não vou nem comentar, mas, pra mim, isso que mostra pra mim que realmente o Bitcoin tá, tá, numa situação complicada aí, galera, se o Elon Musk não conseguiu, né, subir aí, né, o preço, imagina, então, o mercado, se a gente vai conseguir fazer subir o preço, enfim, tá, então acho que tá complicado, proteja o capital de vocês acima de tudo aí, galera, tá, esse é o meu recado pra vocês, e, é isso, a gente tenta se ver amanhã aí, com alguma novidade em relação ao Bitcoin, participe aí no grupo do Telegram, e também aqui no, no canal de alertas, muito importante mesmo, tá, galera, é, eu por enquanto aqui agora, vou guardar esse suporte aqui agora, pro Bitcoin, no, nessa região aqui, ó, se a gente conseguir formar um suporte aqui nessa região dos, dos, ah, 39.400 conseguir romper essa região, conseguir formar um suporte, eu posso entrar aqui talvez numa, numa operação, tá, mas muito cuidado com esses rompimentos aqui, ó, a gente teve um falso rompimento também aqui, ó, foi um falso rompimento, tá, a gente tinha um cone aqui que rompeu, foi um falso rompimento, então a gente pode também que, agora tem que tomar cuidado, pra ver se a gente não vai ter também um falso rompimento, o RSI também pode dar uma ideia pra gente, né, mas geralmente esses falsos rompimentos tem acontecido direto aqui agora, tá, mas enfim, ah, esse pivô de alta pode ser interessante, esse pivô de alta pode levar a gente pra casa dos 41.300 dólares pelo menos, tá, tem que ficar de olho, mas manerem a mão galera, porque a coisa na minha opinião tá boa, e eu tô aqui bem cauteloso aqui com os meus vestimentos, tá, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí, desculpa se é um vídeo um pouquinho mais bearish, tá galera, no curto prazo bullish, mas médio prazo aí tá um pouquinho bearish Bitcoin, acompanha as notícias também da guerra aí, eu tô tentando me informar o máximo possível, comente aí abaixo o que você acha de tudo isso, e a gente se vê então amanhã aí pra mais uma análise, um abraço. E aí 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 Obrigado.